Comentários zoando a nossa bola, né? Ai, verdade, gente. Muita gente não entendeu, né, o que é essa bola aqui. Ai, nossa, porque tem uma bola no meio da mesa das meninas. É, tem uma bola na nossa mesa. É, o que que tem? É uma câmera caríssima, tá? Caríssima, né? Porque o pessoal investiu horrores no nosso programa. Não, dá um close na câmera pra gente. Olha só como a gente fica bonita na câmera. Ó, não, na câmera da bola, gente. Na bola, gente. Ai, gente, a nossa equipe, olha. Olha! Olha que linda, né, Clara? Ficou... Tô horrorosa. Nossa, meu silicone. Olha o tamanho da minha cabeça. Caraca, nossa, eu fiquei com peitão. Nossa, eu olhei pro teu peito mesmo. Tá peituda, amiga. Caraca, eu fiquei mó peituda. Ficou peituda, é. Nossa, enfim. Tu colocou silicone também? Botei. Sério? 3ml de seios. 3? 3. 3ml? 3ml de seios. Nossa, não vale a diferença. É, só uma milinha. E como que vai ser o programa hoje, né, Clara? Ai, hoje vai ser o que a gente quiser. Então, vai ser ruim. É verdade, é verdade. Provavelmente vai ser ruim. Mas aí vocês ficam aqui com a gente pra poder, ó, descascar na internet que vocês gostam é de fazer isso, é de falar mal da gente. Por isso que, ó, vocês moram na nossa cora. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos. Já teve a Loki. Já teve a Loki. Já teve a Loki. O Alok acabou de sair do Pau com o Mundo. O que você achou do show da Loki, Blog? Ah, eu acho ele um gostoso, amiga. Amiga, ele é casado. Ah, tá. Eu acho o Alok um gostoso e toca super bem. Sabe o que foi muito engraçado? Porque a Didi Wagner foi entrevistar a Loki, né? Aí a Didi, assim, e que começou uma contagem de, tipo, três segundos. Aí ela, que é isso? Aí ele, ah, é a contagem do show. Aí ela, então você tem que entrar, né? Aí ele, não, mas daqui a uns 15 segundos só. E ficou parado olhando pra Didi, assim, tipo, siga a entrevista em 15 segundos. A gente tá tranquilo, na paz. Eu quero a tranquilidade do Alok. Você tava lá? Eu vi pela TV. Ah, você vi pela TV. Vi pela TV. Não, não tava. Vi pela TV, mas eu achei ele numa paz pra quem vai entrar em 15 segundos. Sim, ele já deve estar acostumado, né? É. Mas, assim, será que ele não mudou o show dele? Assim, do último Rock in Rio, ele mudou. Ah, Alok. Porque a gente tava lá, a gente tava juntas. A gente tava juntas no show da Alok. A gente tava, porque o Alok, inclusive, abriu, né? No 2019, eu ia falar no ano passado. Mas foi em outro palco, né, que ele tava. Não, foi no Mundo. Mentira. Foi, bicha. Abriu o Palco Mundo de 2019. Nossa, gente. E foi tudo. A gente tava no Palco Mundo e nem sabia. E foi tudo. Foi, foi mesmo. Nossa, botou umas mãos assim no palco. Mas, pra ser bem sincera, gente, eu perdi mais o meu tempo filmando ele, tocando, do que vendo. Eu tenho uma ideia, porque eu sou blogueira, né? É verdade. E fica com o celular, né? Sim, sim. Mas pensa pelo lado positivo, Blogs. As pessoas conseguem ver, pelo seu celular, o show. Sim. Quem tá atrás de você. Exatamente. Quem tá atrás de mim, quem veio por mim. Vamos com todo mundo colocar a hashtag Vim Pela Blogueirinha. A hashtag Vim Pela Blogueirinha. E quem veio pela Ana Clara, que eu acho que ninguém veio, né, gente? Vim Pela Blogueirinha. Não, gente. Nós temos a hashtag do nosso programa, maravilhosa. Inclusive, a hashtag Ana e Vegana, que a Blogueirinha odiou o nome do nosso programa. Porque fala Ana duas vezes. Então, usem a hashtag Ana e a Vegana. E usem essa hashtag aí, que a Blogueirinha inventou. É, gente. E as três pessoas que vieram, por favor, engajem a Ana Clara, tá? Que eu vi que ela foi super criticada ontem. Por não me deixar falar na TV. Amiga, para! Tá? Ela foi super criticada. Olha, gente, vamos fazer um combinado, então, a gente aqui que tá online. Quando a gente tiver o nosso sinal liberado pra televisão, a Blogueirinha vai fazer sozinha. Calma. Mas não, fala, Ana Clara, não fala não. Eu vou deixar ela, eu vou ficar em silêncio e ela faz sozinha. Não fala isso não, tá? Pra não fazer sozinha, né? Assim também não, você já tá mais acostumada. Aí eu não, né? Ai, amiga. Eles super criticam. A mais chega uma menina super bonita na TV que fala besteira e que fala errado, eles ficam criticando. Calma. Tem que ver direitinho que eu vou falar também. Então, vou jogar pra você. Não sai jogando assim. Dá informação e fala uma coisa que eu sei falar. Tô falando sério, já tô até nervosa. Calma. Calma. Ai, vamos chamar logo o primeiro convidado aqui? Vamos, vamos, vamos. Depois a gente combina isso, na hora. Sim, gente. Vou jogar assim. A gente vai chamar... A Valen. A Valen, eu sei, eu só queria falar o nome completo dela. Ah, tá. Agora eu vou falar Valen, né? Deve ser o nome arquitisco dela. Com você... Não é Valen não, gente? É Valer, né? Vai. É Valer? Com vocês. Com vocês, Valer! Oi, Lilianas. Oi, Valer. Qual é o meu nome? Eita, já entrou destruindo o material, gente. Qual é o meu nome completo? Caraca, como é que faz isso, gente? Só deixa ele em pézinho, assim. Como é que é o meu nome completo, Blogueira? Não é Valer? Não. Eu ia falar Ana Valen. Não é Ana Valen? Como é que é o meu nome completo, Blogueira? Não é que eu não sei, não, tá? Eu tô brincando, gente. Tudo isso aqui é uma grande brincadeira. Não é que eu não sei. Deixa eu ler aqui. Não é que eu não sei. Não deixa eu ver. Não tem na ficha. É uma grande brincadeira. Cristina Bandeira. Cristina Bandeira? Valentina Bandeira. Valentina Bandeira. Eu sei, gente. Super acompanha ela. Eu, hein? Cristina Bandeira. Eu super acompanho, tá? Me acompanha mesmo? Aham. Muito. Eu sei que você tá em Dublin. Eu sei que você fica fazendo lá o teu cursinho de inglês, fica gravando os conteúdos em Dublin. Os gringos ficam todos te olhando assim, o que é isso? Sim, tô fazendo carreira internacional, sim. Sim, sim. Enfim, é normal. E tá dando certo? É claro, né, amiga? Solta o inglês aí pra Valen. Hello. Tu fala inglês? Ih, vai ser difícil. Tudo bem, vamos lá. Eu falo francês. Fala francês aí comigo. Ih, eu também sou francesa, tá? Ah, é? Você não tá vendo a boina? É, não tá vendo a boina? A galera super usa isso lá. Sim, tem da início. Fala, tem ninguém pra mim, fala. É... Bonjour, merci. É, não, acho que é isso que tu vai me... Ok, é isso. Chega uma perto aqui... Qu'est-ce que tu vai me dir, blogueirinha? Sorry? Raconte-me um truque. Uma pouco mais devagar. Muito petite histoire. Tá resfriada? Saúde. Tá de tudo. Ah, desculpa, gente. Do que que ela te chamou? Ai, que sou um sotaque. O quê? Do que que ela te chamou? É, porque eu tenho muito sotaque. O que ela chama de alguma coisa? Eu jamais faria isso. Jamais. Eu não teria essa ousadia. Ah, eu sei falar um pouco de francês também. Ah, gente. Je m'appelle Anna. Je suis brasilienne. Ah, é isso. Abajur. Ela é superbe. Ela arrasou. Gostou? Ela arrasou. Ela. Eu sei. Eu perce... Calma, eu ia falar um pouquinho também, gente. Eu fui lá esse ano pra Semana da Moda. Fui duas vezes em Paris esse ano. Mentira. Conta pra gente, vlogs. Então, a primeira vez que eu fui pra Paris, tá, que ninguém fala Paris, fala Paris. Primeira vez que eu fui pra Paris foi pra Semana da Moda, né, eu tava lá, né, desfilei. Porque você é influente em moda. Sim, foi eu, o Jojo, foi todo mundo. Ela é clomeira de moda, né? Sim. Tá. E aí eu desfilei, fiquei lá, né, e a segunda vez agora que eu fui, né, eu fui lá, é, é, pra Disney de Paris. Mentira que tu foi. O que que você achou? Minha, eu, 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 pô, eu sou de lá e nunca fui na Disney de lá. Sério? Juro por Deus. Por que você nunca foi? Por que, cara? Não sei, eu acho que eu não, é, fica falta de dinheiro mesmo. Poxa. Poxa. Ah, mas vamos falar do Rock in Rio, que a gente não tá na Disney? Eu só queria falar uma coisa que eu tô muito feliz que eu tô do lado aqui do Bruno de Luca, de que eu sou grande fã. Ah, amigo. Eu não sei o que me colocaram. Bruno de Luca, eu te adoro, cara. Porque o Bruno é meu amigo. Eu tamo junto pra caramba, conexão carioca. Bruna é meu amigo. Tu não é fim do Bruno não, né? Já pegou? Bruna é, claro que não, gente. O Bruno é casado. Mentira que ele é casado. A esposa dele tá grávida. Com todo respeito, esposa, que isso? Não era pra, longe de mim. Não, mas ela não acredita, não. Mesmo que a Ana Clara, você a declare pra ela, ela não vai acreditar, não, gente. Não, gente, o Bruno é meu brother.